Olá! — Բասկանում եմ, բայց մարդե ես ինչ ասիս կարարին հիտավին թոմ է հատպրիշկնային. — Եթե մի բան լինի, ես չվիտեմ ինչ կլնել. Se trata da vida, não é eu mesmo? Você tem uma pena. Você vai ter uma melhorada. Eu gostei muito. Eu não vejo. Eu não vejo. Você não sabe. Não devemos pensar em eles. Eu não sei se você. Mas eu não sei se você. Tu é um problema. Você se cantor em casa. Eu não sei se sentir que você está aqui. Você vai ver se você não está aqui. Eu lhe disse. Você se vê. . 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 E aí 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 E aí